Música Boa tarde amigos, estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, nesse dia que antecede mais um enfrentamento de Grêmio e Flamengo. O Internacional joga na segunda-feira contra o Atlético Mineiro lá. O Atlético Mineiro tem jogadores punidos, o Internacional tem jogadores lesionados. Hoje o Juventude joga contra o vice-líder da Série B, que é o CSA, o Juventude que tomou a sacola do Fortaleza em pleno Alfredo Jacone, tem que se recuperar, senão vai se aproximar de novo da ponta de baixo, ganhando se aproxima da ponta de cima, perdendo se aproxima da ponta de baixo, embora ganhando não vá se aproximar tanto assim da ponta de cima. Agora perdendo pode terminar a rodada em 15º, 16º, que já significaria algum perigo. Amanhã joga o Brasil de Pelotas e já precisando da vitória e não adianta, mesmo ganhando ainda não sairá dos quatro piores da competição. Vai ter que ganhar duas na sequência ou pelo menos emendar uma boa campanha o Brasil de Pelotas para se recuperar. Ontem tivemos Bahia e Palmeiras com a utilização do VAR. Primeira vez entre os brasileiros, entrou para a história o Anderson Daronco, que anulou o cartão vermelho, dado para um jogador do Bahia, tinha dado o cartão vermelho, olhando no vídeo acabou reconsiderando, dando o cartão amarelo, marcou o pênalti, pênalti que foi desperdiçado pelo Palmeiras. Demorou seis minutos para anular o cartão. Isso aí vai ter que melhorar. Deixa eu já pegar a palavra aqui do Claudio Odelich e do Geraldo Andrade, que são nossos convidados, o Maurício já falou aí. O VAR é um bem necessário, não é um mal necessário, que vai diminuir pelo menos a desconfiança em relação a algumas tomadas de posição onde o ser supremo era o árbitro e acabou. Eu sempre brinco, a gente está discutindo um lance de gauchão há 41 anos, que foi aquele do Agomar Martins. Se tivesse VAR, não ia durar 40 minutos a discussão. E peitaço. É, e tem vários e vários lances polêmicos. Tem aquele gol do Grêmio da Libertadores da América contra o Palmeiras, que o Dacildo Mourão anulou um gol do Jardel aqui em Porto Alegre. Tem aquele lance do Tinga contra o Corinthians. Enfim, a gente lembra de muitos e muitos episódios que, de repente... Os corintianos falam assim, Rec, boa tarde, boa tarde, telespectadores, que o Inter tentou roubar um título que eles compraram. Ah, é bom. Eles compraram o título e o Inter quis roubar aquele título. O pior é que o presidente do Corinthians acabou dizendo isso. O do Alívio, né? É, que o título foi comprado na época. E o Inter queria roubar ele. E o Inter, depois de tudo acerto, o Corinthians tinha um diretor, que a Jorabichane tinha cinco CPFs diferentes. Para você ter uma ideia do que estava preparado naquele ano. É, era muito. Foi naquele... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Foi naquele campeonato que o procurador do STJD anulou cinco, onze jogos. Onze jogos do Corinthians. Em 2005, né? Que anulou o Luiz Sveiter, presidente do STJD. É, presidente, exato. É, que o Paulo Schmidt, que era o procurador, também era outra figura nefasta. Mas, aliás, naquele ano, foi o ano mais fiasquento da história do futebol brasileiro. Não só por isso. No domingo à noite, no programa do Milton Neffes, muitas vezes se decidia o que ia acontecer nos julgamentos. Agora vamos ver a imagem aqui, ó. Tá vendo aí, Zé Itaí? Vamos ver se tu vai punir esse cara aqui. É um negócio inacreditável. Pra Várzea, faltava muito. Kahneman, vacina, fica. Como é que é, Alderich? Olha, ele acabou de renovar o contrato, né? Nossa, o Grêmio não vende ele. Se algum clube quiser comprar, vai na federação, paga e leva. Aí é qualquer jogador do futebol brasileiro, mundial, né? O PSG fez isso com o Neymar. Foi lá, pagou a multa recisória e leva. Ele não está à venda, nós não temos jogador à venda. E todos os jogadores têm o passe fixado. Quem quiser levar algum jogador no momento do atual plantel, vai lá na federação, paga e se acerta com o jogador e leva. Mas tu não acha que por dezinho, oitinho, não vai? Porque a multa é 20 milhões, né? O Grêmio renovou com o Cânio em janeiro. Isso. Agora houve aquela, em cima da licença de trabalho que ele teve, teve que fazer a renovação. Aí um novo contrato que foi feito agora, em função do passaporte, da licença de trabalho no Brasil. Então foi renovado agora também, foi feito um novo contrato. Mas entendemos que ele é fundamental, né? O Marcelo Grói, o Cânio, o Jeromel, o Maicon, o Luan. É a espinha dorsal do Grêmio e nós não podemos perder se a gente efetivamente quer disputar pelo menos dois títulos ainda neste ano. Isso é o nosso entendimento lá no Grêmio, que nessa base, nessa estrutura não se pode mexer. O Luan que está nessa estrutura, Oderich, você imagina que o Grêmio vá oferecer já para ele uma grande proposta de plano de carreira para que ele permaneça? Porque a cada ano fica mais difícil de vender um ano. Ele já tem um grande plano de carreira. Eu, sinceramente, não sei se o Luan quer enfrentar uma Europa, a não ser que seja por um grande salário, um grande contrato, que na idade dele já está cada ano ficando mais difícil, mas ele já tem um plano de carreira, um dos melhores contratos a nível de Brasil, é o que o Luan tem com o Grêmio. Oderich, cumprimentos também a você. Os clubes brasileiros, de uma forma geral, quando aparece um grande negócio, efetivamente acabam vendendo. Ou às vezes porque é um bom negócio, ou às vezes por necessidade. O Grêmio hoje teria necessidade de vender um jogador para tapar um caixa? Nesse momento o Grêmio não precisa, o Grêmio já realizou a sua necessidade de caixa e não precisa nesse momento. Aquilo que a gente conversa, vai alguém na federação, deposita o valor do Luan, do Cano, de geral, mas a gente não tem o que fazer. Mas o Grêmio não tem nenhum jogador à venda neste momento. E tem como segurar o Cebolinha, por exemplo? Porque aí tem comprador, né? Às vezes não pode não chegar bem no valor da multa, que o Grêmio vai aumentar para 50 milhões, agora renovando o contrato de euros. Mas se vier uma baita de uma proposta, você acha que só com a multa o Grêmio libera? Olha, é um jogador que eu acho que ele também quer mostrar e tem potencial para na hora certa fazer o mesmo que o Arthur fez, fazer um contrato, o contrato da vida dele, um contrato de 10 anos, num clube de primeira linha. Porque uma coisa é jogar lá no Barcelona, no Real Madrid, no PSG, o outro é ir para o Cagliari. O que o Cagliari vai disputar esse ano? Qual é o horizonte e perspectiva do Cana, ou se fosse o Luan, num time de... Acaba se frustrando. Se frustrando. A alegria é só na hora de dizer, fui para a Europa, mas e depois? Não vai ganhar nada, não vai ter nenhum título importante. E o menos que tem é de segunda linha. Vai ficar esquecendo, né? Para o Cagliari, no Campeonato Nacional, obter uma vaga para a Liga Europa é comemoração de título. Sim. Então, assim... Na comparação, seria a nossa Sul-Americana, né? O Everton está sendo bem... É o Vitória da Bahia. O Everton está sendo bem aconselhado, ele tem a cabeça boa, ele sabe que tem um caminho ainda para percorrer no Grêmio, E este caminho, assim como a Libertadores e o Mundial abriram portas para vários jogadores do Grêmio, Mostrando o exemplo, o Arthur, né? E outros que apareceram, o Everton também, eu acho que vai saber esperar o seu momento E mostrar para o mundo a grandeza do seu futebol E, quem sabe, ir para um grande clube da Europa, um grande clube do mundo, para continuar disputando títulos. O Grêmio já está estabilizado economicamente, no futebol brasileiro não se pode dizer isso nunca E agora, com a nova distribuição do dinheiro da televisão, a partir do ano que vem, é importante fazer um caixa prévio? Porque só depois é que virá a meritocracia de ranking, de posição na tabela de classificação, essas coisas todas. A nossa gestão iniciou dentro da austeridade, por necessidade também, mas por convicção do presidente Romildo e dos seus vice-presidentes De que o Grêmio tem que ser um clube equilibrado. E a nossa meta é que o futebol tenha o tamanho do seu quadro social. Então, nós caminhamos, nós caminhamos para um equilíbrio, esse ano já foi equilibrado, o Grêmio vai ser superavitário Próximo ano, a perspectiva também é de ser superavitário Então, o Grêmio caminha para a equalização das suas contas, antecipando pagamentos E reduzindo as suas despesas financeiras e econômicas mensais Então, o Grêmio está nesse caminho de buscar esse equilíbrio e ser um clube superavitário Claro, ainda no modelo do nosso futebol, nós precisamos vender para fechar o nosso caixa Enquanto o assunto arena não estiver resolvido Que tipo de despesa, tu acreditas que teria que ser diminuído nesse momento? Nós estamos reduzindo nesse momento as despesas bancárias, de juros Nós antecipamos valores que são antecipados na rede bancária Negocia, antecipa, é papagaio É, é isso aí Os famosos papagaios Faz antecipação da garantia receita da Globo Da garantia receita do futebol gaúcho N garantias, né? E à medida que a gente está podendo pagar esses valores e quando a gente está necessitando Os juros são altíssimos Hoje nós estamos pagando, antecipando esses pagamentos Reduzindo a taxa de júri e o grau de endividamento bancário do clube Quando a gente fala nessa questão da arena que você citou Que o Grêmio precisa dessa receita extraordinária Que são as receitas de jogos Porque a bilheteria, seguidamente em jogos decisivos, chega a 2 milhões, 2 milhões e meio Mas vocês têm um cálculo de quanto também a gestão da arena vai custar ao clube Para abrir as portas, os funcionários que trabalham, enfim, no entorno do jogo Esse cálculo foi medido talvez por isso também o Grêmio Tira um pouco o pé dessa negociação Porque é um custo elevado, né? Não, não é em função desse custo Esse custo é bem dimensionado Nós temos essa dimensão do custo Mas o que falta efetivamente para a arena É um entorno O clube ter mais vida O espaço, a arena, todo ele ter mais vida Mais shows, mais restaurantes Mais opções de ter gente o dia inteiro lá dentro E isso facilita, que é eventos, né? E isso facilita para que a gente consiga a redução desses custos fixos Que o estádio de futebol tem em sua manutenção De abrir e manter Nesse pensamento só, Rec Ano passado foi proibido Os clubes votaram pela proibição do gramado sintético Voltaram atrás esse ano, passaram a permitir A Arena da Baixada já tem E utiliza muito Porque não tem o problema de danificar a grama Quando faz um show, quando faz um evento A Fonte Nova já fala em seguir o mesmo caminho E agora, no final do ano, realizar uma troca de gramado Colocando essa base sintética O Grêmio cogita isso também? É uma tendência Eu acho que Mais alguns anos, porque a gente compara a grama do Zequinha Com a do Atlético Não tem comparação Não tem comparação O Zequinha é uma improvisação, né? É um pouco melhor que um carpete É, é O Zequinha é aquele do futebol cético e o pessoal joga a pelado É, do Society É, do Society Então, há uma tendência O Grêmio entende Até votou a favor da não proibição O presidente do Grêmio votou na CBF Para continuar o campo do Atlético Ter essa Manter esse gramado sintético Porque é um gramado diferenciado Existem vários gramados sintéticos do mundo Que são muito bons Eles estão evoluindo Então, nós não estamos dizendo que sim nem que não Mas é uma tendência Roderich, o que o Grêmio perdeu nesse primeiro confronto com o Flamengo Ou nada? Apenas serviu de base para o segundo jogo Uma vez que a briga de cachorro grande E o Grêmio tem, óbvio Estou dizendo óbvio O Grêmio tem todas as condições de ganhar no Rio de Janeiro Mas perdeu a chance de saltar na frente O que isso significa? É isso que eu quero perguntar Rec, esse jogo praticamente Para nós assim Não existiu Não melhorou nem piorou Nós tínhamos uma vitória certa Líquida As 49 empatou Mas não tem o gol fora Não tem saldo, não tem nada Então, 0x0 lá é pênalti 1x1, 2x2 Nós vamos jogar por um resultado No Maracanã Onde, diga-se de passagem O Grêmio tem histórico Histórico O último grande confronto no Maracanã Aqui 1x1 Achamos que era o Tínhamos perdido o campeonato A última decisão Que foi feita no Maracanã Com o Grêmio e o Flamengo Saímos ganhando Tomamos a virada E com aquele gol milagroso O Carlos Miguel Até parecido com o gol do Lincoln Mais ou menos Parecido com esse gol do Lincoln No final O usamento do Roger É E ele botou por cima Aqui foi por baixo Mas foi um gol naquele estilo Naquele mesmo canto Pelo lado esquerdo da jogada E entendemos que Está começando 0x0 E Foi um bom choque Para os jogadores Que o jogo termina Efetivamente Após o apito final Nós estávamos achando Que o jogo estava a ganho E ia nos levar A essa boa vantagem Para o Maracanã E o futebol pune Efetivamente Todos nós sabemos Que o futebol pune E nos puniu Por perdermos Em a iniciativa E até concordo Com o Renato Que ele teve que fazer As modificações Que o campo pediu O lateral A entrada do Vitinho Para cima do O Léo Moura Efetivo No final Naquele momento do jogo Era perigosa Ele tinha que mudar Para dar mais cobertura Para as arrancadas Do Vitinho Para cima Do Léo Moura E a troca do centro Avante A lesão Não teve A lesão do Everton Para tirar o Everton Ele não teve muita opção Porque ele teria que ter Mexido no meio É, claro Os dois estavam cansados É E ele não teve como Mexer no meio Em função de Eu acho que no Maracanã O Renato vai de Jailson E não vai de Cícero O Guilherme vai ter que ter Um empuxo maior Vai ter que ter aquela força O Michel já tem Já recuperou É Mas o Michel teria o prejuízo Do ritmo de jogo Ele está muito tempo parado Ele está muito Efetivamente Muito tempo parado E não tem um jogo intermediário Para ele fazer É Vai ter um brasileiro só Até lá É É É porque tem Tem um jogo agora Com o Flamengo Aí depois vem Libertadores Mais um jogo do Brasileiro E aí já é a partida decisiva Aquela Copa do Brasil O jogo é fora também Eu acho É político Não lembro exatamente Não sei se é um Depois na outra é o Cruzeiro Na outra semana É o Cruzeiro O Grêmio participa De três competições As três são importantes São competições extremamente importantes Mas até você falou Instantes atrás De que no mínimo Teria que chegar em duas Não, no mínimo A gente quer O ideal é É contra o Vitória Só o jogo Para a gente não deixar passar Vitória na Bahia Vitória é em casa Em casa? Melhor Então o Cruzeiro Domingo sete da noite Tem Corinthians e Cruzeiro depois A sequência agora é O Flamengo Pelo Campeonato Brasileiro Estudiantes Terça-feira Pela Libertadores Vitória No dia doze Dia dos pais Sete horas da noite Na Jogo Na Arena Depois joga no Rio Com o Flamengo Em São Paulo Com o Corinthians E com o Cruzeiro Aqui em Porto Alegre Essa é a sequência do Grêmio Tá bom Com relação a essa questão O fato de participar das três Em tese Tem que priorizar Uma ou outra competição Isso o que tem de bom E o que tem de ruim Nessa situação Porque o Grêmio É bem claro hoje Ele tá priorizando O brasileiro Fica claro que o Grêmio Priorizou Libertadores Copa do Brasil Maurício Nós entendemos Que não temos Um Como Jogar em alto nível As três competições E Por acaso Tiver algum problema Em alguma das competições Tu não estando Tão afastado No campeonato brasileiro Da frente Tu pode ainda Fazendo uma boa Campanha Recuperar E chegar lá na frente Ou quem sabe Chegar no brasileiro Então Agora Uma derrota Na Copa do Brasil Ou na Libertadores Ela é Difícil de administrar Tá fora do campeonato Enquanto que Uma derrota No campeonato brasileiro De tantas rodadas Ele não tem Um significado Mortal Como tem Uma derrota Dentro da Copa do Brasil Ou da Libertadores Por isso a opção Não só do Grêmio Mas de outros clubes De Jogar com o que tem De melhor E poupar Para esses Mata-mata Como dizem É mata-mata É duas partidas Nós estamos a Quantas partidas Do título Da Libertadores É Nós estamos a Quantas partidas Do título Da Copa do Brasil Se paga Se paga 60 milhões É Pergunta pro jogador Qual é o O título Que ele quer ganhar Pergunta pro jogador É Tem uma participação Em cima do A Libertadores Pela projeção Por levar pro Mundial E depois É empate técnico Mas ainda assim Eles preferem a Copa do Brasil Porque o jogador Já vê o dinheiro De amanhã A projeção futura Estão recebendo Por fase E a Libertadores Estão recebendo Por fase Mas a Glória Ela vem lá No final Lá na No Mundial No Mundial Em dezembro E é muito longe O boleiro Que é a Copa do Brasil Eu tenho brincado Sempre 30 milhões Que eles botem No bolso De 60 Imagina É grana Porque não termina mais E rec 50% No rateio Hoje em dia Não é uma coisa Absurda Não é Tem clubes Que dão até Bem mais Do que Os 60 Os 50 60% Do Do valor Apurado Com a receita Do título Salvo engano O Corinthians Por exemplo Campeão brasileiro Ano passado Deu 70% Do prêmio Para os jogadores Tá certo Era um prêmio menor O valor Não era tão expressivo Quanto esses 60 milhões Mas vamos chegar No ponto Que tu ganha um título E entrega tudo Para os jogadores E mais um pouco Ainda os impostos E não sei O que O futebol O futebol Tá terrível Tem a receita Porque fora esse acerto Na hora da final Ainda vem a chorinho Na hora de entrar Na hora de entrar no campo Chama o presidente Vem cá Não tem um plus Não dá para aumentar Um pouco Mas é assim O sufoco é assim Dizem que o Grêmio Perdeu uma Libertadores 84 Por não ter acertado Por não ter acertado O chorinho O chorinho É Ontem nós estávamos falando aqui Dos dois aspectos Daquela decisão Um foi a briga Pelo Pelo bicho Que os jogadores Não acertaram Com a direção Contou isso aqui O China Me contou isso aqui Porque eles até aceitam A discussão do bicho Que houve O jogador Eles não aceitam Essa discussão Mas eles aceitam É Ficou mesmo uma coisa Mas o pior Foi aquele jogo Que nós olhamos errado Eles se mordem mais Assim Pela Por acharem Que era um jogo E É Nós ganhamos tranquilo E tal Ficou parecendo ser fácil Pelo tape Mas A gente olhando O jogo Desculpa A gente olhando o jogo Da outra semifinal Lá em Em Abu Dhabi Né Com esse time Olhando o Real Madrid Jogar aquele primeiro jogo Meio Quase perdendo Quase perdendo Para esse time Romarinho quase fez o crime Sozinho Para esse time aí Não dá para tomar goleada Até a gente tinha algum medo De tomar goleada É E o Grêmio É Perdeu só de 1x0 Mas não era para o Real Madrid Ter chegado Quem viu o jogo Contra o Al Jazeera Nós estávamos lá Nos filmaram Até fechando o foco Com o Romil Na direção do Grêmio Nós vibrando No gol de empate No Al Jazeera O Romarinho Acabou o jogo A impressão que ficou Que o Real Madrid Quando ele quer Fazer o golo Ele vai e faz Essa impressão Que ficou para nós Mas pela qualidade Do Modric De um cross De um Cristiano Ronaldo Mas agora Para o confronto Final do ano O Real Madrid Está garantido Claro que o Grêmio Tem que pensar Mas já não tem o Ronaldo Mas eles estão Eles estão aos poucos Eles sabem que o Grêmio Vai ir completo Eles estão saindo fora Antes de Já Estão se mandando antes Para não ficar feio Até o R7 já foi Porque eles estão com medo Eles sabem que esse ano Nós viemos completo Então que vai ser um jogo diferente Cláudio Teus planos para o futuro Você que é um homem Sem fronteiras Mas o movimento É Grêmio Sem Fronteiras Eu quero mandar um abraço Para os meus colegas Do Grêmio Sem Fronteiras Porque É um movimento de interior E Que hoje já é um movimento Bem respeitado Dentro da Da política do Grêmio Como o movimento do interior Surgiu lá em São Sebastião do Caí? Não, não Em São Sebastião do Caí Não, nós somos um movimento Oriundo Dos consulares do interior Nossa origem De consules do interior Mas tem peso mesmo Então a gente tem uma Nossa base São os consules As diretorias Consulares Regionais Onde a gente Tem a nossa alicerce Em regiões bem definidas Assim Onde o nosso movimento Começou Criou força E vem crescendo O movimento Talvez Que mais cresça Dentro do Grêmio Porque nós contamos Com o sócio do interior Que no nosso movimento Ele tem voz E naquela época O Grêmio nem tinha Tantos sócios Como tem agora, né? Não, não Não Vocês devem ter trabalhado muito O nosso movimento Começou um pouco Ali junto com a Quando nós viemos Da segunda divisão Com a Batalha dos Aflitos Ali naquele momento Que começou a surgir O nosso movimento O movimento Que era pouquíssimo Os sócios Não tinha nem jogador Não tinha nem jogador Quase Naquela época O jogador já era um luxo Era Alguns emprestados O Mário Sérgio Que trouxe alguns Por sua conta Por seu carisma E conta Mas Nosso movimento Começou assim Um movimento hoje Consolidado Respeitado Dentro do Grêmio E nós Felizmente Hoje O presidente Romil Conseguiu pacificar O clube Os movimentos Todos estão Não é Não há divergência Claro que há divergência Mas nós Convivemos Hoje com respeito Sem agressão Claro que depois De uma derrota Mas sempre A gente busca O respeito E o presidente Romil é um democrata E ele conseguiu Transmitir isso Não só Para o sócio Torcedor Os dirigentes Os políticos Dos movimentos Mas também Para a torcida Que respeita muito Claro E dar credibilidade As palavras Do presidente Romil Então Nós hoje Felizmente Estamos pacificados Todos buscando Um Grêmio Cada vez melhor Cada vez maior Equilibrado E Tendo essa Força política Que a gente consiga Transmitir ela Para dentro do campo Bom o presidente Já disse né Maurício Que não vai concorrer E tem alguns líderes Um deles É você Você é Candidato a candidato É pré-candidato Agora é moda dizer Fulano é pré-candidato Até porque tem que ter A convenção Do sem fronteiras Do sem fronteiras Ah pois é Acho que aí Acho que esse é isso O não já é Não Consenso Não é Não sem fronteiras Eu respondo isso Com naturalidade Até já te respondi Outras vezes Essa mesma pergunta Todos os vice-presidentes São candidatos naturais Eu sou um dos Seis vice-presidentes E somos candidatos Naturais A suceder O presidente Romildo Agora é muito cedo Para se falar em político Vai depender De negociações Daquilo que Vier pela frente Do futuro Do futebol ainda Do futuro De negociações De transações Do campo Principalmente Do resultado De campo Mas se busca No Grêmio Hoje uma harmonia E um consenso E vamos Estamos O presidente Está trabalhando Mas se a bola Ficar quicando Você chuta Mas é isso Também já Conversei outras vezes Todos Os gremistas Gremistas De coração De fanáticos Gostariam de um dia Ser presidente do Grêmio Os colorados Do Internacional Então é uma coisa Normal de cada um de nós É Esse desejo Nós adquirimos Quando nós vestimos A camisa E é essa aqui Que eu vou torcer Então esse desejo A gente tem De ajudar o clube Eu já cheguei Até onde Nem imaginava Que chegaria Como dentro Do futebol Dentro do Grêmio Uma das linhas De trabalho Do presidente do Grêmio É resolver Essa questão Da arena Que aos poucos Vai sendo encaminhada Até que ponto Essa situação Impede um grande salto Do Grêmio Não está resolvido Isso O estádio Não está definido Até que ponto Impede isso Um salto Financeiro Administrativo Onde que pesa Isso aí O Grêmio Não é mais Não está mais Puxando o assunto Correndo atrás Que nem passou Três, quatro anos Trabalhando em cima Da aquisição da arena O Grêmio Hoje é um espectador O Grêmio Não está mais Não tem ação Nenhuma do Grêmio Com o assunto Arena Foi um bom negócio Ou foi um mau negócio Olha, eu acho Que foi um bom negócio A gente sabe As condições O Olímpico E que O que aconteceu Aí no meio do caminho Também foi Os problemas Os problemas Que a OES Teve Junto com as operações Da Lava Jato E o desdobramento Ali na frente Eu acho Que será favorável Ao Grêmio Eu creio Que Pouco mais Para frente Naturalmente Os bancos Que financiaram Toda a operação Não vão ter Muita alternativa De ter o Grêmio Como Pagador Da conta Não sei Se os outros Terão condições De continuar Pagando Essa conta Que tipo de informação Vocês tem Com relação Ao financiamento A Grêmio Empreendimentos E a Arena Porto Alegre Estão conseguindo Pagar esse financiamento Está em dia Não está em dia Porque Especulações Tem aos montes Sobre isso Eu estou Eu não sei Essa Não sei Essa resposta A gente Escuta que está pagando Outros dizem Que não está pagando Nós não temos Essa informação Até foi um questionamento Nós seramos de conselho Mas nós não temos Essa Essa resposta Eu pelo menos Não tenho Essa resposta É um negócio Confuso É uma coisa Muito difícil De passar Para o torcedor Se a OS Não está pagando O financiamento E a Arena Porto Alegre Está arrecadando Dinheiro do Grêmio Há uma coisa Mal conduzida Por eles Na parte Que toca O Grêmio O Grêmio está diminuindo O seu déficit O seu débito Não o déficit O seu débito Agora se ele não Vai para os bancos A cada ano Que passa Nós estamos pagando O nosso BNH Do Darento Nós temos um BNH Em nosso tempo Todo mundo teve BNH Sim Comprávamos a casa Em prestação E a casa era nossa A casa era nossa Quando nós pagávamos o BNH Não era do banco Hoje diz Você não tem exato A casa é nossa Nós estamos pagando Religiosamente em dia E se No pior das hipóteses Lá no final Nós vamos ficar Com a areia E não vamos entregar O livro É No pior das hipóteses Daqui a pouco Faz um centro De treinamento Ou um empreendimento Imobiliário Porque ali A área é boa A área é boa E vai ficar melhor Mas não é da Carogens Caragones Caragones Sempre erra o nome disso Caragones Ia fazer o shopping Caragones Ia fazer um grande shopping E aquelas Sete primeiras torres São sete né Ia ter um total De quinze a vinte torres ali Então Iria mudar bastante A cara do bairro Maitá Mas Nós entendemos que Mais alguns anos Agora a ponte Vai ser um grande benefício Para a região A nova ponte Vai desembocar Dentro do bairro Maitá E a região do Olímpico Não é da Caragones também? Ela é da Caixa Da Caixa Federal Da Caixa Federal Que repassou A Caixa Federal Foi dada em garantia Um empréstimo Que a OAS tomou E ela está em garantia Mas Para fazer Nós temos que fazer A troca de chave E eles tem que terminar Aquilo que Em torno da arena O estacionamento Mas e podia usar isso A OAS Mas eles vão usar Não Bom Tem que perguntar Para a Caixa Daquele tempo Tudo podia Eu acho O que não podia Naquela época As empreiteiras Eu acho que podiam tudo Vamos lembrar A Dilma disse Que não ia fazer A Andrade Gutierrez Disse que não ia fazer O Beira Rio E saiu a obra Da noite a Dilma Ligou O Lula Não sei quem Ligou No outro dia Vamos fazer a obra O que houve? É Um carteiraço Não é Isso aí Tudo é troca De favores futuros Olha Se vocês não fizerem Vão perder aqui Vão perder lá Vão perder a colar Quanto vocês vão perder De pra frente Deixa de fazer uma obra E perdem todas as outras E no caso do Grêmio Que o Oderich citou A nova ponte do Guaíba Que hoje Para quem passa Parece algo distante Mas o governo Já disse essa semana Que quer entregar até dezembro Até para ser Esse presidente Que assina a entrega Então é dezembro Do ano que vem Então Não Mas é porque Esse presidente Que o Temer Quer andar Na ponte Ricardo Nós temos essa informação Que ele não quer Atravessar toda Mas que ele quer Subir E andar Um pedaço Um pedaço Da ponte Vai estar pronto Porque a projeção Os técnicos do DENIT Entregaram uma projeção Para o Ministério dos Transportes Falando em entrega da ponte Em fevereiro ou março E aí a parte política Pediu Não A gente quer entregar em dezembro Porque aí é o nosso nome Que sai na placa A partir de janeiro Não se sabe Quem é que vai estar lá Eles estão trabalhando De noite Estão com três turmas E efetivamente Passa de noite A gente passa de noite Lá e vê Que eles estão trabalhando O risco O risco Que se corre Que fica uma obra Igual a 448 Que já estão refazendo A obra Em vários Ali até Um dos construtores É meu amigo E ele me contou O que foi Não esperaram Adensar Precisava um tempo Para adensar Não Tem que inaugurar É reeleição E Bom Assina aqui Que o risco Não é mais meu Bom Depois do intervalo comercial Nós vamos ouvir um pouco Do currículo Já do Cláudio Odeiris Que já participou De outras administrações Do Grêmio Que vem Permanecendo Dentro do Grêmio E tem essa ideia Da renovação Pós Presidente Romildo Ainda está Um certo Tem uma certa Distância A percorrer E vai depender Também muito De resultado De campo Mas vamos falar Um pouco mais Da experiência Do Odeiris E o que o Grêmio Precisa Mudar Em termos De elenco De projeção De futuro Investimentos Na base E tudo mais Já voltamos Um resumão Um resumão aqui Grêmio enfrenta o Flamengo Amanhã 19 horas na Arena 17ª rodada Do Campeonato Brasileiro Quer dizer Está terminando já O primeiro turno Mais duas outras rodadas E fim Da primeira etapa Do Campeonato Nacional Com foco na Libertadores Equipe será reserva Recém recuperado Desconforto muscular Bressan É dúvida Mas como participou Da atividade normal Hoje Pode jogar Jael Também treinou Normalmente E deve acrescentar Em relação ao time Que jogou Contra a Chapecoense Paulo Vítor Léo Gomes Paulo Miranda Bressan E Juninho Capixaba Jailson Tassiano Douglas Marinho E Pepe Ou Alisson E Jael O provável time Do Grêmio B Para jogar Contra o Flamengo Que também vai poupar De 5 a 6 jogadores Tricolor Fala Alterações Hoje Na lista De inscritos Na Libertadores Da América Já saíram Da lista Arthur Maicos Suel Lima E Léo Jardim Que deixaram O Grêmio Quem pode sair ainda É o Vico Ou o Caio Certo que entram André Douglas E Marinho E ainda tem Duas outras vagas Em aberto Para o Breno Que é um goleiro O Grêmio já tem 3 O Grêmio foi vendido Foi vendido Para Portugal Então Breno E aí se quiser Um quarto goleiro Se não pode ser Duas vagas Para 3 nomes Lincoln Matheus Henrique E Pepe No Inter Colorado vai a Minas Para enfrentar o Galo Segunda-feira 8 da noite Com dores no ombro O goleiro Danilo Fernandes Está fora da partida Zeca também deve ficar fora É a única dúvida Na equipe O jogador não treinou Durante a semana Mas ainda tem chances De atuar A equipe vai contar Com o retorno De Moledo Lomba Zeca com poucas possibilidades Ou Fabiano Moledo Cuesta Iago Dourado Edenilson Patrick Nicolopes Potker Com o Damião Na frente D'Alessandro Deve ficar no banco De reservas É jogo fora de casa E o Índia tem mais ou menos Entabulado Esse planejamento Ontem Bahia e Palmeiras 0 a 0 Copa Sul-Americana São Paulo 0 Colom 1 Jogo muito violento E com deslealdade Inclusive O Diego Souza Deu um pontapé Por trás Uma fiasqueira Foi atingido A verdade O jogador de São Paulo Antes Mas revidou De uma forma Estapafúrdia Fluminense 2 a 0 No defensor E na série B Hoje tem CSA e Juventude Fora de casa Amanhã é 4 e meia da tarde Tem o Brasil Recebendo o Goiás Não está ainda Numa fase desesperadora O Brasil de pelotas Mas precisa ganhar Já voltamos Olha aqui Saiu a lista Entraram André Douglas Marinho Que eu já havia falado aqui Breno Goleiro Então o Grêmio optou Por ter 4 goleiros E o PP Lincoln Matheus Henrique Que corriam por fora Sobraram Já Confirmando Os que saíram Arthur Michael Swell Lima Léo Jardim Que é goleiro E Vico Diga Maurício Com as alterações O Breno entra com a camisa 13 O PP Está inscrito com a 15 André O camisa 18 Douglas o 20 O Marinho 29 Está já passando Autógrafo aqui O Odelich Quem sabe o futuro Presidente do Grêmio Cláudio Odelich Está Mas essa aí É uma outra obra Que já está construída Chegada dos imigrantes Pode ir falando E escrevendo Não tem problema Eu quero te presentear Que legal Com o livro O livro sempre é bom O papel ainda é muito bom Um livro escrito Por uma prima minha Retratando a Sintia Odelich Trai Isso Esse livro retrata A história Começa lá com A vida do meu bisavô A família Quando veio da Alemanha Só ele que veio Foi a família Muitas imagens E aquilo que se passou Com ele E com as empresas Ao longo destes Nós estamos completando Agora no dia 8 de agosto Agora na semana que vem Na quarta que vem Nós estamos completando 110 anos De conservas Odelich No Brasil E o que se fazia No começo agora Fiquei curioso Se fazia a mesma coisa Se fazia conservas Só que em outra condição Como fábrica de conservas 110 anos Produzindo Da pioneira É Tem que ter farinha no saco E produzir conservas É que conta um pouco Da história Da família Da história Que se confunde Em muitos momentos Com a história Da Da empresa História da família E da empresa Se confundem Porque eu sou O mais novo Da quarta geração E aqui Você mostra aí Que está de frente Para a câmera Aí É um livro que conta A história Da nossa família E também Das nossas empresas Aí Na Hotel da Esquina Verde Essa é a casa Que o meu Bisabu construiu Onde ele morava História bonita Em 110 anos Sabe que quando a gente Quer elogiar o futebol A gente diz assim Poucas empresas Têm mais de 100 anos Exato Está aí uma empresa Das poucas Então a gente quer te presentear Com esse livro Vai te deixar aí E quando tiver Não vou dar Um tempinho para dar Não E bastante imagens E bastante fotografia Bastante fotografia Madelomba e Construlomba Casas e construção Casas de alvenaria Casas de madeira Financiadas Pelo Minha Casa Minha Vida Ou financiamento direto Especialmente as casas de madeira Todas de extraordinária qualidade Constrói casas em toda a região metropolitana E também no litoral Madelomba e Construlomba Maior qualidade Melhores condições Para mais informações 35961048 Ou Plantão de vendas 986317709 Pode ligar agora Já fala com o Fernando Já deixa a linha avada O seu negócio Madelomba Casa e Construção Cedilha sem o tio .com.br MadelombaCaseConstrução.com.br Aí estão as imagens Hotel Embaixador O mais tradicional de Porto Alegre Reservas 32156600 Reservas ArrobaEmbaixador.com.br Você disse que assistiu o programa Aqui na nossa Obra TV E ganha mais 10% de desconto Marque também pra lá A sua convenção No Hotel Embaixador FAC Materiais de construção Sua reforma Do Alicerce ao telhado Ligue 346666133 Faixe.com.br Temos que colocar esse homem aí No grupo do Oderich Que é outro gringo Trabalhador Vencedor Um dos grandes líderes Aqui de Canoas O seu Wilson FAC Gremista de quatro costados É de arrebatar a gente Pra levar pro jogo E de chorar pelo Grêmio Então Somos iguais E é um cara que faz Faz acontecer Tem uma baita empresa E tem aqui Muita obra social Aqui em Canoas Mas acima de tudo Ele é tricolor É um bem grêmista E também aqui de Canoas O Matielo Mandando um abraço Michael Matielo Michael Matielo Vamos se juntar Os grupos aí A gente É que nem casamento A gente briga Mas se ama Todos somos grêmistas Nos amamos Temos nossas discussões Por momentos de divergências Mas passado Aquele momento de divergência Todo mundo está junto Todos somos grêmio Agora é impressionante A força dos clubes de futebol Do Rio Grande do Sul Sempre se restabelece Sempre conseguem dar Andamento nas coisas Se reinventar Se reconstituir Mas não sei se isso é bom Porque Já tinha que estar estabilizado Já tinha que estar E aí alguns presidentes Aí fazem loucuras Em contratação Em não pagar dívidas Era normal Se aí vocês se matam Muito longe ali O jogador ir embora Não recebia nada O treinador vai embora Aí era tudo Até hoje a gente está pagando Não Nesse aspecto é ruim O que eu quero dizer É que apesar disso aí Os clubes ainda não padecem Não sucumbem Eu quero dizer Padecer padece Nós do Grêmio Estamos trabalhando Para de alguma forma Engessar Que as próximas direções Não cometam Esse tipo de Ah sim Deixar documentado Deixar documentado E dentro do Estatuto do clube Que existam regras Que existam regras A serem cumpridas Assim como o Profute Tem clubes Que não estão acreditando Que não pagaram o Profute E vão cair Vai chegar esse dia Não sei Se o Está mais próximo Do que se imagina Bom Aí nós aqui vamos ter Aqui pertinho Nós vamos ter Não O que eu quero dizer O Inter O Inter meio que deu Uma acertadinha de leve Se comprometeu com isso Com aquilo Mas o que eu quero dizer Mais próximo Não é Territorialmente Mais próximo De acontecer isso aí De rebaixamento Por não pagamento Porque se não acontecer Ninguém vai respeitar Aí vai ter que fazer O Profute 2 O Profute 3 E aqueles que estão pagando Mostra o kit Mostra o kit Que vai encerrar o programa Nas letrinhas aí Ah já foi Está lá o kit Nós mostramos a noite aqui O kit da Odeiresta O kit cachorro quente Que nos trouxe de presente Aqui o Cláudio Valeu Cláudio Obrigado Obrigado pelo livro Valeu Geraldo Muchas gracias Obrigado